Beleza! Eu quero ver os brasileiros lá em cima de pesquera! Tchá, tchá, tchá! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Aê, dona Carvinda, Manciel, aquele abraço! Oh, 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 oh! Dona Carvinda, aquele abraço! Oh! Eu quero ver os meus bracinhos de pesquera lá em cima! Tchá, tchá, tchá! Oh! Tchá, tchá, tchá! Tchá, tchá, tchá! Tchá, 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 tchá! O povo gosta do Lira Porque o Lira é do povo, eu sei A letra está na igu, eu sei É o Lira, é o Lira, é o Lira É o Lira, é o Lira, é o Lira